Olá meninos e meninas nessa vídeo-aula de hoje nós vamos fazer esse turbante tamanho adulto e é bem fácil de fazer tá a partezinha que pode ser um pouquinho mais assim requer mais atenção é na hora de costurar tá de dobrar certinho para fazer a costura certinha costura é super fácil que é costurado só nos pontos de borda e só maneira de pegar mesmo para costurar mas preste atenção aí certinho porque eu faço bem devagar para que todo mundo consiga fazer facilmente tá bom acho que eu já falei né tamanho adulto é super fácil de fazer vamos lá para nossa listinha de material e o nosso 20 nossa vídeo-aula então vou usar esta long text 500 usa da cor da tua preferência e agora eu vou usar agulha número 5 e pode usar reta tá normal quiser fazer com o número quatro número cinco e meio também pode então vou colocar vinte e dois pontos na agulha e E aí E aí E aí e vamos fazer assim o primeiro. Tiro sem fazer e faço dois o ponto meia é um tricô e vai assim até o final da carreira E aí e dois meia o tricô o e finaliza com três. Meia dois é do ponto fantasia e um é o pontinho de borda o avesso sempre vai ser desse jeito aqui que eu vou fazer tira o primeiro sem fazer e os outros pontos você acompanha do jeito que estão se apresentando aqui então é dois tricô tricô e e o meio até o final da carreira sempre vai ser essa repetição aqui no avesso E aí E aí finaliza com três tricô tá dois do ponto fantasia e um de borda e uma vez no direito tá tem um pontinho de borda no início e no fim na verdade agora aqui vamos fazer fazer assim tira o primeiro ponto e agora começa aqui a trançar os pontinhos tá cruzar o ponto meia só onde é que tem meia como o primeiro.6 aqui e vem no segundo a introduz agulha ó laço e volta aqui ó com um ponto meia assim com com a o ponto aqui bem no primeiro e faço o meia ficou cruzado tira agulha a agulha debaixo dos pontos ó fico só com o ponto no tricô aqui e faço um tricô é só essa repetição dois meia um tricô meia cruzado ó e pulo primeiro vem no segundo puxa aqui ó ponto faço né em ponto meia e no primeiro um ponto meia tira agulha debaixo dos pontos ficou livre aqui e venho confio e venho para cá e faço um tricô é simples assim e vamos repetir por toda a carreira desse jeito e nessa sequência agora sempre a partir daqui sempre vai ser assim sempre no direito vai fazer fazer o ponto cruzado onde é meia e na vez eu só acompanha os pontos jeito que estão se apresentando a tira o primeiro e faço dois tricô e o meio até o final da carreira acompanhando os pontos E aí E aí e no direito vou repetir o que foi feito na carreira anterior no direito tira o primeiro E aí e vou no segundo ó pelo primeiro e vou no segundo faço o meia e no primeiro o meia o próximo tricô só repetição né E aí 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 então é só isso tá eu vou fazer aqui continuar fazendo essas duas sequências a ver se direito direito e avesso até que eu vou ver quantos centímetros eu vou fazer de comprimento já eu já volto aqui com vocês com tamanho pronto para nós só costurar então até daqui a pouco eu fiz 90 centímetros de comprimento e para esse tamanho que eu quero é o suficiente tá e de largura deixa eu ver quantos que ficou 10 centímetros de largura e 90 de comprimento e aí depois eu vou ver e talvez certinho aqui para e para o tamanho né bom então agora que eu vou arrematar os pontos e pegando de dois em dois assim ele arremate simples e aí e aí eu vou arrematar em tricô tá toda a carreira todos os pontos eu vou arrematar todos os pontos desse jeito e eu finalizei aqui corta o fio é assim e agora para costurar só pegar agulha aqui deixa a câmera mais distante para ficar melhor para vocês visualizar ó vai ser assim para costurar parece complicado mas não é tá só prestar atenção dobra no meio aqui ó junto as duas pontinhas e aqui no meio você coloca um marcador vou colocar esse aqui ó para quem não tem marcador vai pegar um fiozinho e prender aqui ó e nem nomei e agora vai pegar assim desdobra vou levar uma ponta para cima e aqui ó vou dobrar ela tá vendo pego ela assim coloca ela dobrada do marcador do meio para lá desse jeito certo Oi e a outra ponta mesmo jeito vai para lá e vai ficar assim aqui a frente ó tá vendo aí vai costurar vai ajeitar ó assim você vira ó para cá tá vendo ó virei certinho meio então essa ponta que veio para cá vai ficar do meio ó para cá e essa e do meio para lá e fazer assim eu vou costurar primeiro essa aqui né tá com esse fio já costurado aqui para lá prestando bem atenção nesses detalhes tá fiz bem devagar que depois ó vai costurar aqui aqui ó 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 e vai fazer assim bem aqui no meio vou aprender o aprender ó vem aqui ó aqui ó tá meu ponto de borda E aí E aí E aí E aí e agora você vai vir aqui ó aqui tá os pontão de borda né então vai fazer aqui ó vou pular um ponto aqui bom posso vir no lado por enquanto aqui E aí E aí E aí E aí e o por baixo do ponto de borda e pulo um é um ponto ali e vem porque o ponto de borda vale por dois né e assim você vai fazer a tela no final por por um e no próximo e você pode fazer essa turbante é o outro ponto também usando só o modelo e fica bem bonito dependendo. Tem vários pontos fica bonito né você pode diversificar também que eu achei lindo esse ponto e daí vai continuar fechando aqui ó ó tá vendo agora vai pegar com essa aqui ó da lateral e é fechado e o espaço continua pegando ponte-borda aqui e o outro E aí E aí E aí E aí E aí E aí e hoje já fechou tá vendo agora pode arrematar esse fiozinho e depois se arremata lá para o lado de dentro e agora vamos fazer aqui a mesma coisa deixa eu pegar o fio aqui para costurar e vai vir do mesmo jeito vou tirar esse fio já que era só para marcar o meio e aqui juntinho da onde começou o outro e deixar um pedaço aqui já que para costurar aqui ó e do mesmo jeito que você fez do outro lado você vem pegando aqui ó e aí Amém. E vira assim pra fechar aqui também. Ó, você vai levar até fechar aqui, ó. Ajeita, deixa eu ajeitar aqui. Ajeita, deixa eu ajeita. Ó, fechou aqui. Agora aqui, ó. Ó. Vai chegar, vai fechar até chegar aqui, ó. Esse ponto de borda facilita muito pra costurá-lo. Ó. 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 Até chegar aqui em cima. Ó. Ó. Depois arremata. Só isso. Ó. 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 Ó.